Ouro do Brasil, a única empresa especializada na compra e venda de joias em Feira de Santana e Região. Se você tá apertado, compramos suas joias e te damos a opção de resgatar suas peças em até 4 meses. Temos alianças em ouro, 18 quilates, a partir de 400 reais o par. Avenida Senhor dos Passos, 975 em frente à Prefeitura de Feira. WhatsApp, 992-22-9182. Novidades volta às aulas em promoção Mega Antares. Mochilas de todos os tipos, as mais bonitas, as mais desejadas, com qualidade e preço que só a Mega Antares tem. O maior estoque, a maior variedade de artigos do ramo com novidades que você vai adorar. Venha conferir no Super Estoque Atacarejo Mega Antares. Além de mochilas, bolsas e malas de todos os tipos com preços imbatíveis no varejo e no atacado. Mega Antares Novidades Feraguai e Atacarejo Mega Antares Praça Padre Ouvir. Pare tudo e preste atenção. Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais. Sua entrada em até 5 vezes. Ligue e saia do aluguel. 75-3023-1877. Nayara Ramos Gonçalves foi presa por policiais da 2ª Delegacia de Polícia da cidade de Feira de Santana. Ela é acusada de praticar golpes da casa própria chamada Carta de Consórcio contemplada aqui na cidade em Feira de Santana. Equipe agora da 2ª Delegacia de Polícia. Você deu um golpe em quem, amiga? Quem? Está sendo presa por quem? Então, pela equipe da 2ª Delegacia. Trabalha onde você? Presa aqui pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia. A situação dessa mulher, ela estava aplicando um golpe em cima de você? Foi. Que golpe era isso? Sobre carta de crédito. Ela falava que tinha uma carta contemplada, que era pra dar 5 mil de entrada. E você pretendia comprar o que com essa carta de crédito? Uma casa. Eu achei uma casa pra alienar na carta, aí a corretora começou a me explicar que ela estava errada. Então, você queria comprar uma casa no valor de quanto? 35 mil, 30 mil. E 6 mil seria pra quê? De entrada na carta. Chegou nada de carta então, né? Não. Não existe. Ela quando foi presa agora, falou o que pra você? Falou o que eu tinha feito com outra pessoa, coisa e tal. Deu nome de doida. Ah, é? Agora tá no ximim droga. Ah, é? Não. Mas o rapaz falou que a senhora pegou o dinheiro na mão dele, os 6 mil reais. Igual as outras pessoas também que trabalhou com ele, pegavam. Falou de 5 mil. A senhora sabia que estava fazendo coisa errada, né? Só subi depois que aconteceu. Quando o rapaz procurou a senhora, afirmando que a senhora havia dado um golpe em dele, a senhora ainda retrocou? Ele não procurou, não. É isso. Como é que funcionava? Explica pra gente. O rapaz ia, procurava... Quem é o Marcos? Marcos, ele tinha um escritório lá no Boulevard. O nome dele é Marcos Lima. Ele trabalhava com cartas contempladas. E essas cartas contempladas frias? Não existe essa carta? Pelo que eu sei, eu não vi ninguém que comprou a carta ter. Resumindo, a senhora ganhou quanto nessa jogada toda? Ele pagava a comissão. Ganhou quanto desses 6 mil que esse rapaz deu? A comissão de 500 reais. 500 reais? Nesse rapaz você deu 6 mil pra que tem uma casa própria? Sim. Estamos aqui em um dos postos da Rede Menor Preço, ao lado do Kleber Ribeiro, da Agência Nacional de Petróleo. Hoje tem um presente para o consumidor. O consumidor vai ver como é que funciona o teste de qualidade de combustível e a ferição de bomba. É isso mesmo, Kleber? Você mostra pra gente como é que funciona? Claro. Vamos lá, por favor. Então, está dentro da especificação da ANP. Pessoal, eu sou consumidor. Eu fiquei alegre porque está tendo fiscalização. Essa sugestão da ANP de vir para o nosso posto, até porque tem a oportunidade de ainda mostrar para o consumidor como é que é feito esse teste. Inclusive, esse teste que é feito aqui agora é o teste que nós fazemos regularmente. Então, o consumidor pode chegar a qualquer um dos nossos postos da rede e solicitar esse teste. Os nossos gerentes são preparados, nós temos o funcionário preparado. Maná Pizzaria, verdadeira pizza italiana. Pizza grande, vinte e seis reais. Macario Serqueira, mochila Feira de Santana, três quatro oito três nove três zero oito. Conheça a pizza quadrada na Avenida João Duval, no ponto central próximo ao viaduto. Hoje é dia de economia, muita economia. Hoje, supermercado, o seu lugar de comprar barato todo dia. Com variedade e qualidade para você e toda a sua família. Hoje, supermercado, hoje é dia de economia. Papa João Paulo, vinte e três e Avenida João Duval.